Gire a tela pra ver o programa do Davi. É com o pé no chão e ações concretas que estamos enfrentando o problema da habitação em Manaus. Por exemplo, muita gente que tinha medo de ser despejada da casa que ocupa há anos, porque não tinha posse do terreno, já pode dormir mais tranquila. Com o programa Manaus Legal, já entregamos mais de 4.300 títulos de posse. Também criamos o Casa Manauara, que está reformando a moradia de famílias mais carentes. Agora, chegou a vez de dar um passo adiante e ajudar milhares de mães e pais de família a realizar o sonho da casa própria. Adriana, mais da metade da sua renda você gasta pagando aluguel. Sim. Isso dificulta muito a vida, né? Não é fácil, pelo fato de eu receber uma renda de 1.100 e eu tirar 600 reais de um aluguel. Poderia estar fazendo outro investimento, né? Como eu vim do meio do povo, da periferia, eu sei essa realidade. Eu tenho vontade de um futuro melhor pra minha filha, né? As oportunidades de estudo que eu não tive e de proporcionar a ela. A Ana Lívia. Isso. Adriana, você sabia que nós estamos com programas habitacionais da prefeitura, que a nossa meta é, em parceria com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, atender pessoas como você. Sabe qual o valor do pagamento desses apartamentos? 80 a 240 reais. Eu acho que é o sonho de cada família brasileira, né? Principalmente eu, como mãe, chefe de família. E eu acredito no seu trabalho, na sua expectativa, porque você é do povo, você é da família. São pessoas como você que o programa Minha Casa Minha Vida, Casa Mano na Hora, tem que contemplar. Obrigada, Adriana. Obrigada, por ser. Sair do aluguel e conquistar a casa própria é um grande passo. E graças ao apoio que tenho recebido dos senadores e da maioria dos deputados federais do Amazonas, garantimos recursos do programa Minha Casa Minha Vida para construir mais de 18.900 moradias populares nos próximos quatro anos. E não para aí, Davi também vai criar o bairro planejado Doroteia Braga, na antiga invasão do Monte Oreb, com 3.500 lotes a 500 reais financiados até 36 meses. Ele vai procurando as obras, tá no sol, passa a chuva, passa o sol, mas ele tá com o povão. Eu avalio ele como prefeito do povo, que trabalha com o povo, né? E faz as coisas pro povo. Outro desafio que enfrentamos é o da mobilidade urbana. Eu, que rodo a cidade o dia inteiro, sei bem o que é ficar parado no trânsito. Para melhorar a situação, estamos fazendo várias obras. Na próxima quinta-feira, por exemplo, vamos inaugurar o viaduto Márcio Souza, que interliga a Efigênio Salles com a Avenida das Torres. E agora, estamos também planejando outras obras, como o Complexo Viário das Avenidas Brasil e Coronel Teixeira, e a interligação da Max Teixeira com a Avenida do Futuro. Até elas ficarem prontas, peço mais um pouco de paciência. O que já melhorou e muito foi o asfaltamento da cidade e a qualidade dos nossos ônibus. Com o programa Asfalto Manaus, Davi já recapiou mais de 3.500 vias e recuperou outras 2.500, incluindo ruas de comunidades que nunca haviam recebido asfalto. Nós estávamos realmente precisando que alguém aparecesse para fazer alguma coisa na nossa comunidade. Então agora apareceu. 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 De novo, Davi. Davi, o mesmo apareceu na nossa comunidade. Davi também colocou mais de 400 ônibus novos para circular, todos equipados com ar-condicionado e câmeras de segurança, o que melhorou a viagem de todos, passageiros, cobradores e motoristas. Melhorou muito, depois de você trabalhar num carro automático, climatizado. Antes você tinha que estar passando marcha naquele calorão, porque os meus passageiros na primeira viagem vão dormindo e quando chegou lá, eu digo, é aí, chegou na parada, tem que acordar. E vem mais por aí. Seis novas bases e ampliação do efetivo da Guarda Municipal para 1.500 homens armados. Construção do primeiro hospital municipal dia para zerar a fila de cirurgias mais simples, como catarata, hérnia e vesícula. Programa Minha Chance. Qualificação de jovens e adultos para trabalhar na Zona Franca. E criação da Cidade do Autista para atender crianças e jovens. É isso, pessoal. Passo a passo vamos melhorando a infraestrutura e a qualidade de vida da nossa cidade. É um novo tempo que está se abrindo para esta Manaus que tanto amamos. Davi 70. O caminho certo e seguro. É um novo tempo que está se abrindo para a gente.